Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, 2, versículos 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 99. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor ao terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome bem-dizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, dos versículos 4 ao 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto. Cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu. A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. E não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Reflexão São Paulo, na primeira leitura, fala a Timóteo diretamente. Não sabemos as circunstâncias de sua exortação, mas podemos entender a beleza da fé de Timóteo e o modo como foi proclamada. Versículo 12 do mesmo capítulo dessa leitura. Ele deve guardar o mandamento íntegro, indicando assim a firmeza de sua fé e o modo como a testemunha. Esse pedido é para todos nós. Isto é, que tenhamos solidez em nossos propósitos e confiança na graça do Senhor. Na parábola de São Lucas, o caminho das sementes ilustra bem o que é o caminho da vida humana. A sua fragilidade pode ser comparada à nossa fragilidade, que só será fortalecida com a ajuda e a presença do Senhor. Curiosamente, a semente é também a própria palavra do Senhor. Ela precisa ser acolhida por bons corações, para que estejam abertos e férteis ao que ela traz, produzindo frutos de vida nova e que permaneçam. Assim como na palavra de Paulo a Timóteo, poderemos, também nós, testemunhar o nome de nosso Senhor entre as nações. Mas e quanto a nós? Será que temos acolhido a palavra de Deus? Será que já estamos produzindo frutos? Reflitando. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Eu acho possível essa visão não, aqui,ρω席. É esse sentido transparente. Eu gostaria, porque não tenha... nummin de porto do dia, Não, não, nem sempre. Eu squirrel nãoでは? Não, não. Já sei... É esse sentido dellitura dela. Lembriz 29iana daізora entrou.